Música Ei! Ah! Hum, 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 hum Amo, amo, mexe Ah, 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 ah Amo, amo, mexe Ah, 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 ah Amo, amo, mexe Olha ele, olha ele, olha ele Cachorrão da pitade Olha, olha ele, olha ele, olha ele Cachorrão da pitade Tá fudendo as bucetinhas Tá fudendo as bucetinhas Tá fudendo as bucetinhas Tá fudendo as bucetinhas Eu te dei meu coração Não valeu de nada Vou te dar minha buceta Porque ela tá rachada Tá rachada Porque ela tá rachada Tá rachada Porque ela tá rachada Vou te dar minha buceta Vou te dar minha buceta Vou te dar minha boceta, porque ela tá achata Porque ela tá achata, porque ela tá achata Ai que pau grande, ai que pau grande Minha boceta apaixonou, na piroca do negro O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Acordei toda gozada, foi você quem me comeu O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Acordei toda gozada, foi você quem me comeu Foi você, foi você, foi você quem me comeu Foi você, foi você, foi você quem me comeu A minha xerequinha se chama Patricinha Fode a, fode a Patricinha, come a, come a Patricinha Mata, mata de prazer a minha Fode a, fode a Patricinha, come a, come a Patricinha Fode a, fode a Patricinha, come a, come a Patricinha Mata de prazer Pra mim Fode a patricinha Come a patricinha Fode a patricinha Come a patricinha Eu quero foder com você na cama Eu quero foder com você na mesa Eu quero foder com você Num quarto de princesa Me faz gemer de prazer E me chama de gata se a mesa Fode a patricinha